No vídeo de hoje, a gente vai recriar o primeiro desenho que eu fiz aqui no canal. E aí, pessoal, beleza? Eu me chamo Felipe e hoje a gente vai desenhar o primeiro desenho que eu fiz aqui no canal, que foi um desafio onde eu recriei um desenho que eu fiz quando eu tinha 3 anos e transformei pro jeito como eu desenhava na época, que já mudou bastante. Esse vídeo tem uns 3 anos, eu acho que eu fiz lá em 2021. Quando eu comecei o canal, eu comecei na metade de 2021 e esse eu acho que foi o quarto ou quinto vídeo que eu fiz e já foi assim desenhando e aí hoje a gente vai analisar esse desenho e claro que eu vou refazer ele agora, trazendo pro meu estilo atual, que eu acredito que eu já tenho mais habilidades e consigo chegar no resultado que eu gosto e que eu prefiro com os meus desenhos. Eu sei muito a rolação, vamos lá fazer análise que eu achei ele aqui e a gente vai dar uma olhada de como é que eu fazia e ver no final do vídeo se vai ter muita diferença entre um e outro. Bom, então aqui tá o sketchbook que eu usava na época. Esse aqui da Canson, ele é bem bom, tem uma folha ideal assim pra vários tipos de materiais e gente, olha esses desenhos que eu fazia. Sério, não tem nada a ver com o que eu faço hoje. Eu acho que eu consegui colocar mais personalidade nos meus desenhos, assim. Alguns eu gosto até hoje, mas tem uns que, olha, tá meio... Eu não quero dizer que ficou feio porque na época eu amava, assim. Tipo, esses aqui eu gosto bastante, sabe? Hoje eu já faria diferente, né? Mas na época eu achava que eu tava o máximo, assim. Eu realmente acho que ficou bem legal, fez parte do meu desenvolvimento, né? Mas assim, dá pra ver que algumas coisas davam pra melhorar, né? E aí, o desenho em questão que a gente vai recriar é esse aqui que tá quase no final do sketchbook que é este daqui, dessa personagem. Deixa eu até dar um zoom aqui. Com o cabelo verde. E essa... Ela tem até uma tatuagem aqui, ó. De uma estrela... Ai, meu Deus. Aqui no rosto. E aí a gente consegue fazer uma análise, né? O formato do rosto tá bem diferente do que eu faço hoje em dia. O cabelo também tá meio duro, assim, sabe? Então eu acho que eu quero dar uma mudada nisso. A boca também. O nariz... Gente, tá muito diferente. O tipo... Acho que a coisa mais parecida, digamos assim, que eu faço hoje em dia é o olho, né? O formato, o delineado e tal. Tá parecido ainda, mas a gente vai dar uma mudada nisso e ver como é que vai ficar, né? Então essa é a personagem. Ela tem duas mechas verdes, a roupa laranja. Esse fundo aqui eu não sei se eu vou manter, mas a gente vai ver ao longo do vídeo, né? Até eu fazia uns fios meio desproporcionais aqui. A sobrancelha... Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Tem tipo assim, ó. Tem cinco fios a sobrancelha. E os cílios aqui também. Tá tudo meio duro, assim, sabe? Tem um desenho meio duro. Eu quero mudar isso e deixar ela um pouco mais suave, com traços mais suaves. Esse é o desenho que a gente vai recriar, que a gente vai refazer hoje. Vou deixar até uns trechinhos do vídeo pra vocês verem como que ficou. Era há muito tempo atrás, então assim, a minha forma de falar era diferente. As coisas que eu fazia, o estilo do vídeo era diferente. Mas é legal pra gente ver como a gente foi evoluindo e como a gente foi percebendo as coisas que a gente gosta, né? E o jeito como a gente gosta de desenhar. E é pra isso que eu tô aqui no YouTube, entendeu? Pra mostrar essa minha evolução, pra inspirar também quem quer começar a desenhar, quem quer começar a postar os seus desenhos. Nem sempre a gente vai começar a postar e vai ser o desenho mais perfeito do mundo. Na época eu achava isso, os meus desenhos muito legais, muito bonitos, assim. Mas claro que a gente vai evoluindo e hoje eu percebo algumas coisas que eu quero mudar. E é um pouco também da nossa evolução, né? A gente vai percebendo e mudando as nossas ideias, as nossas opiniões. E isso é super normal de acontecer. Mas no vídeo de hoje a gente vai trazer pro jeito como eu gosto de desenhar. Vou fazer o rascunho, fazer tudo junto com vocês. E pra pintura, como a gente pode ver aqui, eu usei marcadores e lápis de cor. Então eu vou manter esse material também. Bom, a nossa personagem, ela está olhando para a esquerda. Então eu vou manter, né, essa posição toda dela. Vou manter todas as características. Só realmente aprimorar um pouco pro meu estilo de hoje. E hoje eu acredito que eu faço, assim, é muito mais próximo do que eu queria atingir na época. E isso foi muito de prática. Eu fui realmente, assim, ó. Eu desenho bastante. Claro, é o meu trabalho que tá aqui desenhando, né? Mas desde aquela época, assim, eu já me... Quando eu comecei a postar os meus desenhos, na verdade, que eu comecei nas outras redes e daí migrei pra cá, né? Foi tudo meio que junto. Mas desde que eu comecei, eu botei essa disciplina em mim mesmo, assim. Tipo, eu quero fazer isso dar certo e eu vou fazer isso dar certo. Então eu desenhava bastante. Eu tava sempre criando o conteúdo. E pra eu ter o conteúdo, eu precisava desenhar. Então isso me ajudava bastante a me manter prática, assim, né? A me manter desenhando. E eu conseguia praticar bastante com criar os conteúdos. Foi, acho que, o meu principal ponto pra que eu conseguisse desenvolver cada vez mais o meu desenho. Isso foi realmente muito crucial, assim, pra que eu pudesse experimentar várias coisas, vários estilos, né? Várias maneiras de desenhar. Vários materiais diferentes. Eu sempre tive essa coisa de, tipo, tentar experimentar estilos. Até estilos que eu não gosto. Não é que eu não gosto, assim, mas que eu não me vejo muito, tipo, mangá. Não é o estilo que eu desenho. Mas eu já tentei desenhar, já desenhei alguns personagens. Inclusive aqui junto com vocês, né? Então eu sempre fiquei testando, assim. Sempre fui bem aberto a experimentar algumas coisas diferentes, a ver o que me agradava mais, de que forma que me agradava mais. E aí eu fui experimentando. Até que a gente começa a perceber que algumas coisas fazem mais sentido que outras, né? Então eu gosto mais desse formato de rosto mais redondo, com os olhos bem exagerados, sabe? Trazer essa atenção pros olhos. Eu sempre mantenho algumas características como o delineado. Então isso tudo, até, assim, cabelo, eu sempre falei, né? Uma coisa que eu tive muita preguiça, assim, de desenhar, de pintar. E agora que eu tô conseguindo chegar nos resultados que eu tô achando que tá ficando melhor, entendeu? Então é uma coisa que leva tempo. Desenho é uma coisa que leva tempo, que dá trabalho. A gente tem que se treinar, se dedicar, né? E é muito de experimentar também. Experimentar o material que você quer fazer a pintura, se é aquarela, se é marcador, se é lápis de cor, pra ver qual deles que vai chegar no resultado que você tá procurando e do resultado que mais gosta, né? Então é muito mesmo de você praticar e se dedicar a isso. Não precisa ser todo dia, que nem eu falei, que é o meu, assim, porque isso é o meu trabalho, né? Mas se você gosta por ser um hobby ou por ser algo assim, ah, final de semana, sabe? Uma coisa mais despretensiosa. Mas o ideal é sempre tá treinando, assim, né? Não deixar enferrujar. Bom, o rascunho tá pronto. Uma coisa que mudou também é que eu gosto mais agora de fazer o contorno com uma caneta brush que eu acho que traz um movimento melhor e ajuda também a mostrar algumas partes que são mais destacadas, outras menos. E isso traz um efeito diferente pro desenho. Então, eu uso bastante agora uma caneta brush. Tem, é... Antes eu usava... Antes não, né? Mas, tipo assim, às vezes eu ainda uso, mas hoje eu dou preferência pra caneta brush ao invés dessas que são uma ponta mais rígida, assim, sabe? Dá pra causar esse mesmo efeito do que a caneta brush, mas aqui é muito mais rápido e mais prático. Eu acho, pelo menos. Rascunho pronto. Olha como a caneta brush... Essa caneta brush é muito boa. A lista de materiais sempre na descrição. Vocês já sabem. Essa aqui tem o nome, né? Fudenosuke, mas... Ela é muito boa. Tem dois tamanhos. Tem essa preta e essa azul. Eu comprei na última viagem que eu fiz e elas são bem parecidas, só um pouquinho diferentes. Ó, elas têm uma ponta brush, uma é um pouquinho menor e mais dura e outra é um pouquinho maior e mais maleável. As duas são ótimas da Tombow, que é a mesma marca da borracha. Essa daqui é a melhor borracha do mundo, mas vamos começar a pintura, né? Eu usei, como eu falei, deixa eu colocar aqui lado a lado, já dá até pra ver muita diferença, né? Mas eu usei bastante marcadores pra fazer as bases e começar o sombreado e depois finalizei com lápis de cor. Pra pintura, marcadores Copic, que eu acho que foi os mesmos... Quer dizer, acho não, né? Tenho certeza que foram os mesmos que eu usei pra fazer o outro desenho. Esses marcadores da Copic eu já tenho há muito tempo. Sério, são os melhores pra mim. Eu sei que recentemente eu testei os da Ururro e tal, mas por bastante tempo eu até achei que os da Ururro seriam melhores. Mas aí, quando eu usei por um tempo e aí voltei pros da Copic, gente, é muito bom. Não tô dizendo que os da Ururro são ruins, são muito bons, são excelentes. Nossa, são maravilhosos. Mas é que pro meu gosto, assim, eu acho que tem esse apelo já que eu uso há tanto tempo, os da Copic pra mim eu me adaptei um pouco melhor, sabe? Eu acho que pra mim funcionou, sei lá, funcionou um pouco mais. Os da Ururro também, eu fiz desenhos muito bonitos com os da Ururro, mas, sei lá, os da Copic eu acho que tem esse apelo nostálgico, sabe? Por ter sido os primeiros que eu economizei, assim, e fui comprar. E aí, eu acho que fiquei com isso, com esse apelo emocional na cabeça e aí, eu sempre volto pra eles. Aí, eu fiz essa base, vou vir colocando um pouquinho do sombreado. E falando, né, como esse é o primeiro desenho, assim, que eu fiz aqui no canal, como é engraçado, assim, a gente ver a nossa trajetória, né? Porque como foi a gente que viveu, às vezes, ela parece, como é que eu posso dizer, assim, meio distorcida, sabe? A gente, às vezes, grava algumas coisas e outras a gente esquece. E uma coisa que tá ficando na minha cabeça esses últimos tempos, assim, porque trabalhar com a internet é muito, não vou dizer instável, mas, assim, ela acontece de uma maneira diferente do que alguns outros trabalhos, né? Porque ela é muito do que tá bombando, do que tá na moda, do que tá em tendência, né? Às vezes, aqui, trabalhando mais com os personagens, assim, vai estrear um filme e dá toda atenção pra aquele personagem. Enfim, tem todas essas diferenças, né? Tem uma coisa que eu tava na minha cabeça que é, tipo assim, eu às vezes me pego pensando, ah, porque eu queria, né, que os vídeos tivessem um alcance maior, que tivessem mais visualização, que eu conseguisse conquistar mais, né, mais público, assim, mais pessoas pra me assistir. Já sou muito grato por todo mundo que tá aqui, por vocês e tal, mas a gente sempre quer ampliar, né? E aí, eu me peguei pensando nisso, né, meio que reclamando, vamos colocar assim, apareceu duas vezes já essa frase pra mim, aleatoriamente, assim, na internet, eu mexei na internet e aparecia esses recados, que diz assim, que hoje, você tá vivendo aquilo que você queria viver há tanto tempo atrás. E aí, eu fiquei com isso na cabeça. Sabe quando pesa um pouco a consciência de você tá reclamando de algo que você tem hoje, mas que você desejou tanto há um tempo atrás e hoje você tem isso e tá reclamando porque queria mais? Então, eu me peguei, tipo assim, tá, calma, vamos dar um passo pra trás aqui pra analisar as coisas porque é realmente isso, né? Às vezes a gente não percebe que tá tudo acontecendo, que as coisas estão acontecendo, porque, ai, hoje em dia o mundo tá muito rápido, a gente quer as coisas pra ontem e a gente não para pra analisar o que a gente tem hoje, né? E aí, eu fiquei com isso na cabeça, sabe? Meio que pesou minha consciência de que realmente é isso. Eu fiquei tanto tempo querendo ter esse estilo de desenho, ter um público que me acompanha, conseguir postar os meus vídeos com bastante frequência e aí, hoje que eu consigo fazer tudo isso, a gente quer mais. A gente quer mais disso, a gente quer uma coisa maior e a gente não para pra pensar no que a gente tem agora. Então, eu fiquei bem, reflexivo quanto a isso, sabe? Eu, a primeira vez que apareceu essa frase, eu fiquei tipo, tá, legal. E aí, depois é que eu fui parar pra pensar, assim, que era o que eu tava fazendo, sabe? Então, enfim, quis deixar esse recado também aqui, porque, às vezes, a gente sonha com algumas coisas e elas não acontecem exatamente naquele momento, mas isso não quer dizer que elas não vão acontecer, né? A gente só não pode desistir. E aí, eu fiquei com... Enfim, quis compartilhar, porque eu acho que faz sentido, às vezes a gente vê na internet as coisas acontecendo tão rápido, mas não é rápido pra todo mundo e não é devagar pra todo mundo e não é médio pra todo mundo, é no tempo que tem que ser e a gente tem que sempre estar lembrando disso. Uma coisa que eu faço desde aquela época é colocar um sombreado por dentro dos olhos, mas hoje, eu vou arriscar e vou fazer de um jeito diferente. em vez de fazer cinza eu vou fazer com roxo bem clarinho só pra dar assim um diferenciadinha, sabe? Ele ajuda... Muitas pessoas usam também o roxo pra fazer sombreado ou até um azul clarinho, mas hoje eu vou fazer com roxo. Eu acho que vai combinar. E aí, eu tenho esse blender aqui da... da Urruro que ele dá uma suavizada assim na pintura. Aí eu vou passar aqui pra ver o que acontece pra deixar um pouquinho ainda mais claro. Os olhos dela são verdes. Eu até nem sei que tons que eu vou usar. Acho que eu vou usar esse aqui, ó. O G07 da Copic pra fazer os olhos. Fazer essa base que é um verde bem grama, assim, ele é bem vibrante, até quase que um verde bandeira. E eu acho que até foi esse que eu usei no desenho antigo. E depois eu vou fazer mais um sombreado. O que vai acentuar ainda mais todo o desenho que vai trazer o toque final é o lápis de cor. Mas isso vai ser por último. Pro cabelo dela eu vou começar com essa base mais clara que é o E15 e depois eu vou escurecendo. Eu até nem sei se eu tenho os tons que eu gosto pra esse cabelo dela. Porque ele é um pouco escuro demais, assim, o segundo tom que eu vou usar eu vou ter que dar uma maneirada, enfim, fazer um blend mais elaboradinho, assim, pra que não fique tão distorcida, assim, tão impactante essa quebra dos tons, né, em relação ao cabelo. Mas por isso que é bom os marcadores à base de álcool, porque se você faz uma primeira camada e depois usa a mesma cor pra criar uma segunda camada, ele já vai escurecendo. Então, se você às vezes acha que não tem o tom ideal e tal, dá pra ir fazendo isso e construindo várias camadas que ele vai escurecendo aos poucos. Bom, o cabelo já avancei bastante, né, a parte marrom com os marcadores tá pronta, aí agora eu vou adicionar, opa, tô até usando a cor errada, eu vou usar os verdes que eu usei os mesmos pros olhos pra fazer as mechas, que isso era algo que eu gostava bastante de fazer e realmente fica bem legal, né, fica bem, tipo, há um detalhe a mais que chama atenção no desenho, né, uma cor a mais. Pra boca dela, eu fiz uma base com rosa mais clarinho e aí agora eu vou vir com esse rosa aqui, o RV, não tá focando? Foca, meu Deus, RV13, gente, não tá focando, mas dá pra ver, né, RV13 e aí eu vou reforçar, ele é um rosa bem mais forte e ele vai reforçar essa parte da boca que é o que vai dar mais volume. Ó, tá vendo? E aí eu volto com aquele rosinha mais claro e passo por cima. Aí, o que a gente vai fazer agora? Vamos fazer a roupa e depois a gente faz a maquiagem dela, que daí eu vou usar outros tons de rosa, não vou deixar assim, tão como tá parecido com os olhos e até com a... com o cabelo, né, eu vou usar tons mais claros pra isso, pra dar até uma... uma... assim no desenho, eu vou fazer desse jeito. E a roupa dela não tem muito segredo, né, é uma roupa laranja. Acho que combinei muito bem essas cores, né, elas ornaram muito bem e aí só adicionar um laranja mais escuro pra trazer, né, um pouco mais do volume da roupa. Roupa é uma coisa que eu não gosto muito de desenhar. Eu fiz aquele vídeo do Pinterest, né, que o Pinterest decidiu o meu desenho. Eu até que gostei da roupa, mas não é algo que eu tenho vontade, assim, sabe? Tipo, hoje eu vou fazer um desenho, nossa, eu quero desenhar uma roupa super bonita na personagem. Não, é algo que eu tenho preguiça mesmo de fazer e falo sem preocupações porque é algo que realmente eu não curto muito. Mas, vamos lá. Pra maquiagem dela, eu vou usar verdes bem mais clarinhos só pra dar esse toquezinho também, né, na personagem. Ela tem um pouquinho aqui embaixo, um pouquinho na parte de cima e aí eu vou trabalhando com esses outros tons até chegar numa coisa que fique legal. Como eu já fiz a base, né, da pele por baixo, já tá com esses outros tons por baixo, não vai ficar aquele verde super estourado. Mas aí, com o lápis de cor eu posso vir e acrescentar isso. Finalizado então com os marcadores, fiz aqui o delineado, a pupila, o fundo, tá tudo pronto. Agora, a gente vai adicionar os lápis de cor e aí, agora sim que a gente vai refinar esse desenho, entendeu? Então, a gente vai precisar de rosa, vamos precisar de verde, vários tons de verde aqui pra realmente aprofundar essa maquiagem dela. Vamos colocar aqui também pros olhos, né? Deixa eu ver mais o que a gente vai precisar marrom pra pele, pra dar, né, um sombreado a mais. Acho que esses quatro tons aqui vão funcionar. Laranja pra roupa? Não, acho que a roupa dela eu vou deixar assim mesmo. Não vou colocar muito mais, quer dizer, ah, não sei, acho que eu vou só pegar o preto aqui e aí qualquer coisa eu volto e pego o laranja. Eu acho que eu não vou fazer, não vou usar nada de laranja na roupa dela pra reforçar. Acho que tá bom assim, mas chega de enrolação, né? Vou parar de falar aqui e vamos colocar todos os detalhes que faltam. Agora eu vou ficar quieto pra finalizar mesmo o desenho e só vou usar o lápis de cor pra essa parte agora realmente pra aprofundar um pouco mais essa pintura. Adicionei os toques de brilho, ó, aqui nos olhos, na boca e no nariz e aí tá o resultado agora completo, marcadores mais lápis de cor e claro, deixa eu botar esses materiais aqui pro lado e vamos fazer uma análise do antigo pro novo, né? Então aqui no antigo a gente tem esse formato de cabeça um pouco mais alongado, os olhos, né, um pouco desproporcionais, digamos assim, e a boca, o nariz, enfim, esse é o desenho antigo e agora a gente passa pro meu desenho de atualmente, eu acho que já tá muito melhor estabelecido assim o estilo, né, eu acho que as coisas são mais, como é que fala? Tipo, são juntas, não sei se é essa é a palavra, mas assim, o formato do rosto é mais arredondado, os olhos eu acho que combinam com esse formato de rosto, a boca também eu acho que ficou bem bonitinha, então eu gostei bastante, o cabelo, né, tá bem diferente, então eu curti bastante fazer. Esse foi o primeiro desenho que eu fiz aqui no canal e esse é o desenho que eu refiz hoje depois de três anos e olha só, ficou muito bonito, então eu curti demais o resultado, quero saber o que vocês acharam, o que vocês acharam que mais mudou, eu gostei muito de fazer e espero que vocês tenham gostado de ter acompanhado também. Esse foi o vídeo de hoje então, espero que vocês tenham gostado de ter acompanhado todo o processo refazendo o primeiro desenho aqui do canal que foi há tanto tempo atrás, né? Espero que tenham gostado também do resultado de ter acompanhado todo o processo, esse foi o vídeo de hoje para mais desafios de desenho, testes de materiais, requerendo desenhos, já se inscreve aqui embaixo no canal que tem vídeo por aqui segunda e quinta às 19h olha sempre nesse universo de desenho e claro, deixe seu like de graça, me ajuda muito a levar esse vídeo para cada vez mais pessoas, esse foi o vídeo de hoje então, muito obrigado e até a próxima!